Olá, terça-feira de muito frio aqui na capital gaúcha e o estação está entrando no ar com as notícias de arte e cultura. Um dos nossos assuntos de hoje é a campanha SOS Cultura, promovida pela Suflix, a plataforma de streaming de produções gaúchas. Tem ainda uma conversa sobre o espetáculo Renovação Negra Sim, que está na programação do Festival de Teatro para Crianças, o Fest CRI. E quem está aqui para fazer o som para a gente é o Mário Falcão. E começamos o programa falando da campanha SOS Cultura RS, promovida pela Suflix, a plataforma de streaming voltada para as produções feitas aqui no estado. Pois esta campanha tem o objetivo de apoiar os empreendimentos que ocupam a Casa de Cultura Mário Quintana e que foram atingidos pela enchente de maio. Quem vai nos dar os detalhes sobre essa ação é a Daniela Menegoto, diretora da Suflix e da Lança Filmes. Daniela, seja bem-vinda ao Estação Cultura. Oi, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada pelo espaço e por a gente estar aqui falando dessa campanha e desses espaços comerciais que são tão importantes para a nossa vida ali no Centro Histórico de Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Começa dizendo para a gente então que espaços são esses que foram atingidos e que vocês vão contribuir agora com essa campanha. Então, na verdade, a gente está ajudando cinco espaços que ficam ali na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana, naquela rua que tem ali no andar térreo. São quatro espaços que ficam já no andar térreo, a Livraria Travessa, o Café Lúcia Maria, a Galeria Andaime e o Bar Térreo. E aí também um outro espaço que foi impactado, que fica na Casa de Cultura, mas no andar, no terraço, que é o Lola Bar, que também as pessoas não conseguem ir. Agora estão conseguindo, está abrindo bem devagarinho, mas também ficou fechado durante mais de dois meses. E a gente criou essa campanha exatamente, vamos dizer, é uma campanha muito em parceria. Então, além da Sulflix e a Lança, que estão encabeçando a campanha, mas também graças a todos os produtores que têm obras na Sulflix. Então, a Sulflix é a nossa plataforma de streaming, que tem todo o conteúdo gaúcho, é um local para a gente ver e ser visto, que a gente fala muito lá. Então, além de filmes e séries, a gente tem peças de teatro, programas de gastronomia, música, shows. E estamos vindo agora com uma série de cursos também, é uma novidade, já deixo um spoiler aqui. E junto dentro da Sulflix, a gente tem todas essas obras, então, dos produtores que nos cederam durante esse período para a gente fazer essa doação. Então, todo o rendimento a gente doa para esses cinco espaços, dentro dessa campanha SOS Cultura RS, para a reabertura mais imediata possível desses espaços. Com certeza, e a Sulflix também é uma iniciativa importante, já era importante, agora mais ainda, porque está catalisando esses apoios. Como é que as pessoas podem fazer objetivamente, assim, para poder realmente contribuir de forma mais imediata, já que tem essa urgência, né, Daniela? Então, hoje, com essa parceria desses produtores, a gente conseguiu, então, liberar o acesso gratuito da Sulflix. Então, para que todas as pessoas que apoiarem a campanha, a gente, com qualquer valor, né, qualquer valor que você puder apoiar, desde um real, a gente já oferece como um benefício um mês grátis de acesso à Sulflix. Então, apoiando até 30 reais, você ganha um mês grátis, daí, apoiando até 60 reais, são dois meses grátis, e assim, vai gradualmente, até chegar num ano grátis de Sulflix. Então, conforme o valor que você apoiar, você já vai ter direito a acessar todos os conteúdos, são mais de mil conteúdos hoje, e a gente, muito em breve, vai ter novidades ali. Então, tem lançamentos toda semana, é legal nos acompanhar nas redes sociais, ali no Instagram, arroba Sulflix Oficial, ou mesmo olhar na plataforma, se você entrar no celular ou no computador, sulflix.com.br, lá você pode ver, saber mais sobre a campanha, saber sobre os espaços e também saber o nosso Pix. Já vou adiantando aqui, falando um pouquinho, a gente está com o Pix aberto, então, é o e-mail, é sosculturars, arroba sulflix.com.br, você fazendo a doação, a gente pede para você mandar o comprovante para a gente, para esse mesmo e-mail, e a gente, dali, manda o acesso para você acessar a plataforma, todos esses conteúdos. E a produção audiovisual gaúcha está sendo bastante impactada, não é, pelo fechamento da Cinemateca Paula Amorim, ali na Casa de Cultura Marquintana, que foi atingida pelas enchentes, nós mostramos aqui em reportagem, na Estação Cultura, como você avalia esse impacto? É, exatamente, as produções gaúchas, os lançamentos dos filmes, a Cinemateca Paula Amorim é muito parceira, é um coração aberto para os filmes gaúchos, é onde a gente faz todas as nossas estreias, nossas sessões, eventos, debates, então, é muito triste a gente ver ela fechada e não ter essa oportunidade. Além disso, também, tem essa dificuldade também das produções virem aqui para o Estado e das produções do audiovisual continuar acontecendo, então, isso também é uma coisa que a gente vem lidando nesse setor, essas dificuldades hoje, um pouco mais, a gente já está com uma logística um pouco melhor para chegar no Estado, mas, mesmo assim, foi um impacto muito grande. Então, através da Suflix, também, a gente vê como uma janela para essas obras entrarem, poder ser vista e a gente poder ver produções gaúchas em qualquer lugar do mundo. A Suflix, hoje, ela pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, via internet ou baixando também os aplicativos. A gente tem aplicativo para celulares iOS ou do Google, é só baixar nas App Stores ali e já vai ter acesso também a todos os catálogos de filmes, séries e teatro e tudo mais. Muito bacana, garantindo a imobilidade também, né? Porque, podendo acessar desses outros aparelhos também, as pessoas podem estar conectadas e acompanhando a produção local, né, Daniela? Vamos lembrar, então, de novo, só reforçar aqui, então, o PIX da campanha, SOS Cultura RS, é o sosculturars.com.br. Essa é a chave, né, para a contribuição via PIX. Qualquer contribuição é bem-vinda, né, e conforme vai aumentando o valor, também vai progredindo o período, né, de gratuidade dentro da plataforma, né? E, como referência geral, né, o site, porque ali também tem todas as informações, o pessoal também pode buscar, às vezes a chave PIX é mais complicada de memorizar, então, no site da Sulflix, que é o sulflix.com.br. Daniela Menegoto, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura, sucesso aí na campanha e parabéns pela iniciativa, Daniela, que é diretora da Lança Filmes e também da Sulflix. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada. E o Mário Falcão está aqui no estúdio para embalar o Estação Cultura de hoje. Na quinta-feira, ele participa do Sarau Dandô, organizado pelo coletivo Dandô Poa, que tem como objetivo apoiar a reconstrução da terreira da tribo, espaço do grupo de atuadores Oinóis Aqui Travês. Quer saber como você também pode contribuir? Então, fica ligado que já já a gente conversa mais sobre isso, mas agora a gente vai é de música com o Mário Falcão. Cultivo uma rosa branca em julho com janeiro Para o amigo verdadeiro Que me estende a mão franca E para aquele que arranca O coração com que vivo Car do urtiga não cultivo Cultivo uma rosa branca Cultivo uma rosa branca Em julho com em janeiro Para o amigo verdadeiro Que me estende a mão franca E para aquele que arranca O coração com que vivo Car do urtiga não cultivo Cultivo uma rosa branca Cultivo uma rosa branca Em julho com em janeiro Para o amigo verdadeiro Para o amigo verdadeiro Que me estende a mão franca E para aquele que arranca O coração com que vivo Car do urtiga não cultivo Cultivo uma rosa branca Branca, branca, branca Branca, branca Branca, branca Agora a gente fala de artes cênicas E representatividade A dramaturga Silvia Maciel E a coreógrafa Silma Maciel Estão aqui conosco Para um bate-papo Sobre o espetáculo Renovação Negra Sim Que está na programação Do Festival de Teatro para Criança O Fest CRI Sejam muito bem-vindas Um prazer receber vocês Aqui no Estação Cultura Olá Silvia, tudo bem? Olá, tudo bem O prazer é todo nosso Estamos muito felizes Em estar aqui E principalmente Por sermos representatividade De todo um povo Que não pôde estar antes E agora nós estamos É importante essa pauta Dentro de um festival De crianças Que a gente Quando fala de festival De teatro para crianças Está falando de formação De plateia E que é importante Fazer reflexão Sobre essa temática Também da representatividade Não é Silvia? Sim, a gente aproveita Para parabenizar o festival O Fest CRI Porque exatamente O Fest CRI Além do espetáculo Ele traz também Na mesma noite Uma mesa de bate-papo Sobre a importância Do teatro negro Na escola Então vai ser Mais um momento Muito importante Que nós estaremos Discutindo ali Com os professores Refletindo sobre Essa importância Sobre a importância Da representatividade E da criança E da criança Estar vendo A si mesmo Talvez um pouco maior Mas ter essa representatividade Se faz muito importante Sim Que legal E contem um pouquinho Então do enredo Para o pessoal Que está nos assistindo Entender Não é Silvia Você faz A boneca Não é A boneca da Dandara Conta um pouquinho O que acontece Nessa história Sim, exatamente Bom, primeiramente É um grande prazer Estar aqui com vocês E fazer a boneca Barbie negra É muito importante Porque para mim Na minha infância Eu não tive Uma boneca negra Então Que as crianças de hoje Consigam se ver Representadas Naquele brinquedo Que é uma das primeiras Referências de beleza Que a criança tem Então Que ela possa se ver E também Se identificar Eu também posso ser Uma referência de beleza Com a cor de pele Que eu tenho Com as minhas Características negras Então Isso é muito importante Para que as crianças Consigam também Se identificar Com certeza E você faz a Dandara Isso Eu faço a Dandara Mas vou fazer um link Ligeirinho sobre a Barbie É muito importante A Silvana ressaltar Que ela amava a Barbie Ela tinha muitas Barbies Porém Todas as Barbies Eram loiras Então Ela sempre Costumava Alisar seu cabelo E aí Com o tempo Hoje ela não quer Que essas crianças Passem também Por essa experiência Que as crianças Possam brincar com a Barbie E estar se imaginando Também ser uma Barbie E a todo momento A gente traz na peça Situações que procuram Elevar a autoestima Das crianças Porque Não acontece muito Nas escolas Diariamente Então Quando a gente Se vê No palco E as crianças Conseguem identificar Olha Eu também posso ser Um padrão de beleza Diferente Eu também posso Ter a profissão Que eu quiser Porque nos personagens A gente também Passa pelas profissões Que é muito importante Eles se verem Em outros lugares Que eles quiserem Em outros espaços Que normalmente Não são O que As pessoas negras São colocadas Por conta De um racismo Estrutural Estrutural Que a gente sabe Que não é privilégio Só do Brasil Tem muito No Brasil Mas é mundial A gente tem Esse racismo De uma forma Universalizada Infelizmente É importante Também o papel Do espetáculo Porque faz Essa interlocução Com as escolas E é muito importante Porque também Do ponto de vista pedagógico Acho que as escolas Também já estão absorvendo A importância De trabalhar A representatividade Um exemplo clássico Lápis de cor A cor de pele Era só o beijinho Claro, não Hoje são 12 tonalidades Porque cada um de nós Temos um tom de pele E é muito lindo A gente identificar Que está vindo Uma procura muito grande Querendo assistir o Renovação Porque hoje Felizmente Essa busca Os professores Já estão entendendo Desde 20, 23 Nós temos essa lei Ela em 10.639 Que ela Ela faz com que A escola trabalhe A cultura afro-brasileira Nas escolas E a africana Também Então é um ganho Mas estamos chegando lá Essa procura Nos deixa muito felizes Silvia, e como é A resposta das crianças Esse espetáculo Tem muito também Da participação Do público infantil Como é Essa troca com elas Então assim O negra Ele nasceu O espetáculo Ele nasceu como negra sim Então a primeira versão dele Nós tínhamos no elenco Negros Pessoas negras E não negras Porque nós acreditamos Na educação antirracista Através do amor É essa maneira Que a gente trabalha Então a gente pensou Também que a gente Não poderia excluir Já que a gente Não gosta da exclusão Mas com o passar dos anos A gente viu a necessidade De trazer o renovação negra sim Porque agora o renovação Ele aborda Amiga da Dandara É uma menina negra Também Mas ela não se vê como negra Ela não se autodeclara Como negra Porque ela tem medo De ser cancelada E o cancelamento Dói muito Dói em quem sente Então a mãe Não declara sua filha negra Porque ela tem medo De que a criança sofra E no espetáculo A gente traz bem isso A Dandara É uma menina negra Muito convicta Do que ela quer Ela tem muita força Ela ama suas origens Porque ela recebeu isso De casa Da mãe Então ela tem O seu maior desafio É conseguir com que a sua amiga Também se reconheça como negra E isso é lindo Porque as crianças Como elas sobem o palco Para ajudar Para brincar Elas se identificam Elas querem que a Carol Diga que ela é negra Elas querem Elas dizem Carol, tu faz o teu TikTok Muito bacana Mas tu tem que te reconhecer Como negra Então isso nos inspira muito Nos dá cada vez mais força De seguir o trabalho Ah, que lindo Parabéns por esse belo trabalho E as crianças querem muito Subir ao palco também E é muito interessante Ver eles participando De jogos africanos Cantando Dançando As nossas músicas Que também são autorais Então é muito interessante A participação deles Nesse momento Eu diria Até que nesse momento Um dos momentos Que mais me chama atenção É quando a gente vê A plateia As crianças também Não negras Cantando a música Negra sim Eles cantam E fazem a coreografia Negra sim Sabe Se autoafirmando Quando uma criança negra Olha para o lado E vê outra criança Não negra Dizendo O pai Ela está dizendo Que ela é negra sim A autoestima Então ela vem E isso nos empodera Isso nos dá mais força Porque um dia Nós ainda Ainda veremos Todas as crianças negras Afirmarem Sou negra sim Que lindo Silvia Maciel Silvia Maciel Parabéns Por esse trabalho Tão importante Bonito Não é E vamos dar o recado Então para quem quer Conferir de perto Renovação negra sim Quinta-feira Às 10 e às 3 da tarde Às 10 da manhã E às 3 da tarde No Teatro São Pedro Que fica ali Na Praça Marechal Deodoro Sem número E ingressos Pelo Simpla Muito obrigada Obrigada A gente agradece a oportunidade Muito obrigada Obrigada E Gratia Ché E agora vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente fala do sarau Que vai arrecadar fundos Para a terreira da tribo Quem nos conta mais É o Mário Falcão Que está fazendo o som Para a gente hoje É já já Na corda bamba de bicicleta No movimento do caminhar Em qualquer dança Qualquer mudança Na atitude que vai tomar Na ponte estreita Sobre a lagoa No balanço da canoa Subindo o rio Descendo escada De madrugada No desabalo No desafio No território de convívio O equilíbrio No território de convívio O equilíbrio Para quem alerta A comunidade Passando a limpo Uma notícia Chegando ao topo Da humildade Sendo ladrão Ou sendo polícia Para quem reclama Para quem se cala Para quem enfrenta O lugar de fala Para quem descansa Para quem labuta Para quem respeita O lugar de escuta No território de convívio O equilíbrio No território de convívio O equilíbrio Para quem desperta Com muito sono Para quem precisa Para quem precisa Mas não quer ir No remeleixo Do trem das horas Bolando um plano Para não cair A lata d'água Sobre a cabeça E pra cabeça Poder lembrar A lei da ação E da reação Na história De uma plurima relação No território de convívio O equilíbrio No território de convívio O equilíbrio Que lindo! Esse é o som do cantor e compositor Mário Falcão Que está aqui com a gente hoje Mário, muito obrigada Na quinta-feira ele participa Producerá o Dandô Evento organizado Para apoiar a reconstrução Da terreira da tribo Espaço do grupo De atuadores Ai nós aqui Travês Que foi fortemente afetado Não é Mário? Por essa enchente Que atingiu o Rio Grande do Sul Sim O bairro O bairro O bairro O bairro O bairro São Geraldo Onde fica ali A sede Do Oi Nós Aqui Travês Foi Duramente afetado Não só Ali O local Mas Todo o bairro E Dentro Do Da sede Do Oi Nós Tem um acervo Impressionante Porque eles tem Praticamente Um museu De toda a história Do grupo Que já tem Mais de 40 anos E bom Figurinos Tudo que se possa Possa imaginar De vários Espetáculos Montados Mas eu estou aqui Representando Também o coletivo Dandô Que está Nesse projeto Solidário E eu queria falar Também o nome De todos os artistas Que vão estar ali No clube de cultura Agora na quinta-feira Que é o Mário Pirata O Laco O bailarino O Paulo Guimarães A Tânia Farias Que é Doi Nós O Biratã Carlos Gomes O Bira Grande Violeiro O Ângelo Primon Outro grande Violero Instrumentista Mundialmente conhecido A Carla A Carla Menegaz O Carlos Stil O Grupo Cuidado Que Mancha A Elisa Rodrigues A Mariana Stedley E este que eu vos falo E são profissionais De várias áreas A gente vê como é plural Né? Esse grupo E super qualificado Né? Para ter uma noção Da importância Né? Do Oi Nós Porque eu acho que isso Traduz o trabalho Do Oi Nós Né? Essa busca Por falar De todos nós Né? E o Oi Nós Como tu disseste A gente conversou Com a Tânia Aqui Né? Lívia É realmente Muito comovente Assim Né? Porque foi Realmente muito afetado Né? Eles perderam Figurinos Espetáculos Repertório Que eles Né? Não tem mais condições No momento Né? De levar adiante Em função Dos danos causados Então é importantíssima Essa mobilização Né? Em torno desse grupo Tão importante Assim Para a nossa cultura E é um grupo Que também Leva a cultura Para a praça Né? Então Ele Dá bastante Acessibilidade Assim A população Que não tem Assim o hábito De ir até o teatro Para ver o espetáculo É o espetáculo Na rua Né? O Oi Nós É campeão Assim do teatro De rua Democratiza Né? O teatro De rua Ele convida O público Né? Passante Então As pessoas Às vezes Nem estão com aquele compromisso Mas se sentem Acolhidas E convidadas Né? Para esse momento De cultura popular Né? Que é também traduzida Pelo Oi Nós E tem uma riqueza Dos figurinos Eu presto atenção Assim Eu fui ver A mais recente Né? Que é o O Butropical Ali na Redenção Eu acompanhei também Muito bacana E daí Os figurinos São Muitas vezes Utilizam Coisas muito simples E sucata Né? Então imagino Que A população Que gosta De trabalhar Assim com Artesanato E reaproveitamento Logo se identifica Com Com a riqueza Da beleza Mas ao mesmo tempo A simplicidade Das peças Que são utilizadas Né? Nos figurinos É uma Como é que se diz Uma criação Uma criação Cultural Muito importante Eu acho O público vai poder Conferir E contribuir Também Através do Pix Também O pessoal Vai estar aceitando Doações De Produtos de limpeza Né Mari? Isso O Pix A gente já está Na tela É o CNPJ Lembrando então Sarau Dandô Na quinta-feira Às oito da noite Ali no Clube de Cultura Né? Um espaço super tradicional Também da capital Gaúcha Agora retomado Né? Na Ramiro Número 1853 Tem também o Instagram Do Mário Para quem queira mais Informações aí Pode seguir Que todas as dicas Ali e orientações Vão estar por lá Obrigada Mário Mais uma vez Obrigado também Muito obrigada Mário Até a próxima Uma honra participar Aqui do Estação Obrigada A honra é nossa De te receber aqui E assim a gente termina A Estação Cultura Desta terça-feira Quer rever a edição de hoje? É só ficar ligado Às dez da noite Aqui na TVE Pois é E lembrando também Que as edições passadas Do nosso programa Estão disponíveis ainda Na página da emissora No Youtube E a gente encerra agora Com mais Mário Falcão Tchau, tchau Até amanhã Até amanhã Santiago teve pena do peixe Que começar a pescar Santiago teve pena do peixe Que começar a pescar Era peixe Era lua Era mar Era peixe Era lua Era mar Amarela barra do amanhecer Seu pensamento Mareia Amarela barra do amanhecer Seu pensamento Mareia Refletia a perfeição Do universo Mistérios do fundo do mar Refletia a perfeição Do universo Mistérios do fundo do mar Quando o barco Dá na praia Quando o barco Dá na praia Era água Era areia Era mu Era peixe Era lua Era mar E aí E aí E aí Foi Santiago teve pena do peixe que começara a pescar Santiago teve pena do peixe que começara a pescar Era peixe, era lua, era mar Era peixe, era lua, era mar Amarela barra do amanhecer, seu pensamento marea Amarela barra do amanhecer, seu pensamento marea Refleti a perfeição do universo, mistérios do fundo do mar Refleti a perfeição do universo, mistérios do fundo do mar